Chegando no nosso programa Contagir Moda, moda feminina. Olha, eles entregam em todo o Brasil, são duas lojas de rua. Nesse momento estão fechados, mas eles estão entregando, vendendo para todo o Brasil através do WhatsApp. Já manda aí, 9... 9440-9553. Vende no varejo, vende no atacado. E olha, no atacado tem desconto melhor ainda. É loja de fábrica, tem preço muito bom, tem muitas opções, tudo é pronto, entrega. Isso é muito legal. E acima de 400 reais... O frete é grátis por nossa conta. Aproveita. Você pode também curtir nas redes sociais agora o arroba... Contagir Modas. Já pode curtir aí. E vamos lá, olha, um desfile para você ter uma ideia de muitas opções que você vai encontrar. Começando com a Maria, essa linda blusa. Com a blusinha Manguinha Bufante, a partir de R$69,90. E a saia? E a saia, lápis, de linho, malha, por R$99,90. Está chegando agora a Leila. A Leila com a blusinha estampada girafa, a partir de R$69,90. E a calça Pantacur? A partir de R$99,90. Agora está chegando a Lilian, olha só que linda a blusa. Blusa de R$69,90. E a calça Pantalona? Por R$99,90 também. Que pode fazer um conjunto. E o detalhe também do cardigan. O cardigan também R$99,90. São muitas opções e você pode comprar em todo o Brasil. Eles entregam em todo o Brasil agora através do WhatsApp. 9... 9440-9553. E olha, acima de R$400,00 o frete é grátis. São muitas as opções para você contagir modas. Moda feminina. Eles são fabricantes e eles estão entregando através do WhatsApp para todo o Brasil. Aproveita, já manda o WhatsApp. E aí E aí